Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV, ó, tá aí o escudão do galo, ó, dá pra chegar lá pertinho, tá aqui no zoom, ó O escudo do galo tá por ali, desculpem, amanhã dessa terça-feira, dia 21 de março de 2023, olha que bacana, e quando a gente faz uma abertura, deixa eu fazer um movimento aqui pra vocês verem Esse aqui é top, ó, quando a gente sobe, abrindo o estádio, ó, o céu limpíssimo, sem nuvens, né, vamos abrindo aqui o estádio e mostrando aqui por cima Esse movimento é um dos que eu mais gosto de fazer, ó, mostrando o estádio por aqui, mas o que eu queria mostrar pra vocês é os caminhos que seriam possíveis se fazer Para os eventos que vêm a seguir, né, hoje já seria possível acessar por aqui, ó, nós acompanhamos em alguns vídeos Vou pôr os pássaros ali Ó, ele sai fácil demais, acho que é TDAH que chama isso, né, já acaba querendo seguir o passarinho ali Então, já seria possível entrar na área do estádio passando por aqui, ó, descendo essa rua já asfaltada, as ruas de fogo E pegando esse caminho por aqui até a área do estacionamento, ó, vai pegar uma terrinha por ali, mas está perfeitamente transitável Tanto que os veículos de trabalho comuns, pequenos picapes, eu já vi até veículos comuns aí fazendo esse trajeto, ó Estaria bem compactado, se tivesse asfaltado seria perfeito, mas não ainda, né Então Esse caminho já seria possível desfazer até a área dos estacionamentos que estão um pouco mais à frente, ó Se concretarem, asfaltarem tudo até o dia 15, vai ser por esse caminho que a gente pode entrar por aí, ó De 15 de abril Para o dia 25, que é o próximo sábado, seria possível E aí pela estradinha de terra E eles vão trabalhando em ritmo frenético por aqui, para poder finalizar essas questões até O dia 15 de abril Que é a data do nascimento do campo Mais jogos, pessoal, somente no segundo semestre Olha lá, já tem máquinas trabalhando aqui, já mostramos aqui um pouquinho mais cedo Mas O que queremos mostrar é que já estão acelerando esses caminhos aqui até o estacionamento, ó Já estão fazendo o leito daquela primeira camada de pedras ali Depois provavelmente vão avançar aqui com toda essa estrutura Para poder Viabilizar o acesso até o estacionamento, ó Imagina aí, para o evento do dia 15 São 4 mil pessoas Provavelmente o máximo de 4 mil pessoas previstas para esse primeiro evento Então teríamos Por aí Se 4 pessoas viessem em cada carro, seria o ideal Mil veículos, né O estacionamento tem capacidade para cerca de 2.400 veículos Então nesse evento restrito, o estacionamento seria Uma boa para todo mundo, ó Mas esse caminho tem que ser construído A gente já mostrou que seria possível chegar a via estada de terra por lá Para o próximo sábado Mas também acredito que até o sábado eles consigam finalizar esse trecho aqui E está impressionante a forma como isso está avançando nos últimos dias, né A gente não percebia esses avanços tão rápidos na parte externa Em momentos anteriores da obra, né Parece que essa semana aí A repercussão dos atrasos pode ter dado uma pressionada na turma por aí Mas realmente estão correndo com essa área Com esses acessos, ó Esse asfalto aqui foi colocado praticamente em 2 dias Esse trecho todo aqui Se você fizer uma análise, ó O trecho já tem de asfalto até ali Já Seria suficiente Para fazer esse outro trecho até aqui, ó Até a entrada dos estacionamentos O trecho é praticamente o mesmo Em comprimento, ó Mas aí eles vão trabalhando Em ritmo alucinante Acredito que para finalizar as questões aí Pelo menos para o próximo sábado Já seria possível, por exemplo Entrar no estacionamento Sábado vai ser um evento restrito Pouquíssimas pessoas Mas já seria possível, por exemplo Entrar por ali Por aquele lado E sair por esse aqui, ó E sair pelo lado de cá Se finalizarem essas questões aqui Até o próximo sábado É um evento no sábado restrito a conselheiros, diretoria E funcionários, né Então serão poucas pessoas nesse evento de sábado Acredito que não tenham mil pessoas Para o evento do próximo sábado Esse culto ecumênico Que vamos ter por aqui Mas já seria possível, sim Com um pouquinho de boa vontade, né Olhar o olhar positivo Já seria possível fazer o acesso aqui Esse trecho que está aí Para ser acessado Provavelmente já esteja melhor Que a rua da minha casa Por exemplo, está cheio de buraco por lá Então, pegando por aqui Já poderia, por exemplo Fazer a saída por aqui, ó Acessando lá para o bairro Califórnia Mas também tem ali Intervenções importantes acontecendo Na rampa de acesso por ali, ó Acredito também que seja possível Finalizar isso até o sábado, ó Se apertar Não dá, né? Igual no truco lá Se você sair com o 3, o 1, o 2 Se for ali bem batidinho, dá, hein? Não precisa correr, não O 2, 3, talvez, né? Então, pessoal Se apertar um pouco Firmar um pouco o toco até sábado Talvez essa via Talvez essa via esteja pronta O que não vai dar para apertar aqui É a minha bateria que já vem chegando ao fim Nós vamos dar meia volta por aqui E retornar para o local de decolagem, né, pessoal? E já Por enquanto Vamos aqui com calma Não precisa correr Sem apavor Porque tem uma margem de segurança Aqui para a gente chegar A gente configura aqui Para ter uma margem Para poder retornar, né? No limite não dá Porque se acontece qualquer imprevisto A gente não consegue voltar Então, com muita satisfação Que a gente vê aqui Que estão trabalhando de forma frenética Um dos meus amigos O João até viu lá Um outro assim Cara, fiquei alguns dias Sem acompanhar essa parte externa Me assustei agora com um avanço Que aconteceu nos últimos dias Na última semana Um avanço na última semana Que talvez a gente não tenha visto No último mês Então, pessoal Eu vou encerrando mais um dos vídeos por aqui Se vocês gostaram Deixem o like Compartilhem E se inscrevam em nosso canal É muito importante Para a gente continuar gerando Esse conteúdo de qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até O próximo voo Um grande abraço E aí E aí